Se você é ansiosa como eu e não gosta de assistir séries turcas enquanto ainda estão em andamento, confira nossa lista de hoje com indicações de séries turcas que estão completas e legendadas em português. Como a boa e velha romântica ansiosa que sou, eu só consigo começar a assistir uma série depois que ela já está completa. E acredito que muitos de vocês também se sintam assim. Por isso resolvi preparar uma lista com algumas indicações de séries assim. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal porque isso me ajuda a entender se vocês estão gostando do conteúdo. Vamos começar com Era Uma Vez no Chipre, uma indicação perfeita pra galera que gosta de algo mais realista com uma pitada de ação. A trama se passa em 1963 quando turcos e gregos viviam lado a lado pacificamente. Até que um dia milhares de famílias turcas foram atacadas. Muitos membros de muitas famílias foram separados e deslocados de suas casas e vilas em busca de refúgio. O protagonista dessa história é um homem que possuía um negócio muito lucrativo na ilha. E após sua família ser atacada, ele acabou se tornando o líder de milhares de turcos que estão na estrada em busca de refúgio. Porém a história toma um rumo inesperado quando uma equipe de investigação disfarçada chega na ilha. Vale dizer que essa série possui trama baseada em uma história real, esse evento ficou tão famoso que hoje em dia é conhecido como Natal Sangrento. Então se você quiser saber mais informações é só dar uma busca no Google. Em Kismet, temos uma trama repleta de cenas fofas e engraçadas que te farão dar boas gargalhadas. A série gira em torno de um advogado gentil e atencioso que há muitos anos nutre uma paixão por sua vizinha. Ela é uma bela mulher que também está apaixonada por ele. No entanto, apesar de se conhecerem e estarem apaixonados um pelo outro há anos, por algum motivo eles nunca conseguiram ficar juntos. Cansado de esperar por ela, ele decidiu seguir sua vida, conheceu outra pessoa e quando estava prestes a se casar, sua vizinha aparece montada em uma motocicleta e sequestra um noivo. Dando início assim a nossa história. Essa é uma série bem leve e divertida, perfeita para assistir após um dia estressante. No entanto, a série acabou sendo cancelada então ao assistir estejam cientes de que a história termina com um final em aberto. Cabeça Quente é uma das nossas produções originais da Netflix que chegou esse ano, e diferente da nossa indicação anterior, temos aqui uma história de suspense e terror. Então se você está em busca de algo para assistir no Halloween essa é uma boa opção. Essa série é a adaptação de um famoso romance turco e se passa em um mundo distópico onde uma pandemia se alastrou toda a população e os indivíduos foram infectados por um vírus que se transmite por meio da linguagem e da fala. O protagonista dessa série é um cientista, que após ficar sabendo da pandemia decide se refugiar na casa de sua mãe. No entanto, não demora muito para que ele perceba que foi a única pessoa que conseguiu ser imune ao vírus, pois de alguma forma misteriosa ele não é afetado pela doença mesmo tendo contato com pessoas contaminadas. Por causa disso ele começa a ser caçado por uma implacável instituição que deseja, através de métodos violentos, descobrir o porquê ele é diferente dos outros. Isso faz com que ele seja forçado a deixar sua segurança para fugir entre as chamas e ruínas das ruas de Istambul, enquanto que em paralelo tenta descobrir o segredo por trás de seu crânio quente. Prisão de Mulheres é uma produção turca que também está disponível na Netflix e nos traz uma trama sobre crime, justiça e punição. A história gira em torno de uma mulher que sofre violência infligidas por seu marido há muitos anos. Até que um dia, em uma tentativa de salvá-la sua filha acaba atirando no pai. Por causa disso sua vida vira de cabeça para baixo e em uma tentativa de proteger sua filha, a mulher assume a culpa do alto. Acusada pela tentativa de assassinato de seu marido, Denise é enviada para a prisão. A partir daí, ela deve aprender a sobreviver neste novo mundo. Porém as coisas lá dentro não serão tão fáceis quando comparado à vida que ela vivia antes, pois apesar de ter ficado livre de seu marido, ao chegar na prisão ela se depara com duas prisioneiras Oxis que estão tentando lutar para aumentar seu poder dentro da prisão. Se você gosta de uma comédia romântica, então essa indicação é pra você. Em Senda em Darraguzel, vamos conhecer uma jovem bonita e humilde que mora no interior junto com seu pai. Desde que sua mãe os abandonou quando a jovem era apenas um bebê. Ela levava uma vida feliz e tranquila ao lado de seu pai. Até que um dia, ela recebe a notícia de que sua mãe está prestes a morrer e deseja vê-la. A jovem parte então rumo a Istambul e chegando lá descobre que sua mãe se tornou uma mulher rica e bem-sucedida. Ela é dona de uma clínica muito respeitada e em seu leito de morte, pede para que a filha trabalhe na clínica. Enquanto isso do outro lado, temos um cirurgião plástico brilhante que sonha em administrar a clínica e vê a jovem como o inimigo que chegou para roubar seu lugar. Por causa disso, ambos começam com o pé errado e não se suportam. Para piorar mais ainda a situação, eles acabam se tornando vizinhos nas casas da clínica. Mas o que acontece quando eles não conseguirem resistir à atração que paira sobre eles? Esse até agora eu citei, apenas indicações que você já assistiu. Confira nosso vídeo com indicações das novas produções turcas que chegam nessas últimas semanas do mês. O link do vídeo está na descrição. Sarpma gira em torno da história de quatro pessoas diferentes que vivem em mundos completamente opostos. Dentre eles temos um jovem da periferia que acabou de cumprir sua pena na prisão e procura se restabelecer na sociedade. Um policial que perdeu sua família em um atentado terrorista. Uma mãe que tenta recuperar a filha que foi sequestrada por uma espécie de mafioso. É uma advogada que começa a duvidar da integridade de todas as pessoas que ama e em quem sempre confiou. Apesar de viverem em mundos diferentes e não terem nenhuma lição, esses quatro indivíduos têm seus caminhos cruzados quando o policial tenta tirar a própria vida, acaba ocasionando em um acidente de carro que muda o caminho dos quatros. Eles se envolvem no acidente de carro que acaba por entrelaçar seus caminhos, tornando seus objetivos individuais parte de algo maior em que todos estão envolvidos. Em Meramen, temos um romance com segunda chance que gira em torno de uma mulher que quando criança levava uma vida muito difícil em uma família pobre com sua irmã mais nova, seu irmão mais velho, sua mãe e seu pai alcoólatra. Sua única esperança para escapar dessa vida era conseguir se tornar uma estudante na Universidade de Istambul. Por isso ela se dedica aos estudos até que alguns anos mais tarde ela consegue. Ao se mudar para Istambul, sua vida começa a melhorar e ela conhece a filha de uma família rica, da qual ela se torna inseparável. Sua melhor amiga tem um irmão protetor que mora na Suíça e retorna a Istambul com o diretor-gerente assistente de um banco internacional ao seu lado. Seu nome é Firat, e por ironia do destino, ele também foi o primeiro amor da nossa protagonista. Apesar de terem se passado 13 anos desde a última vez em que se viram, ela nunca conseguiu esquecê-lo e fica triste ao constatar que ele não se lembra dela. Ou será que lembra? A série é dividida em duas temporadas e ao todo possui 44 episódios, no entanto todos os episódios já estão completos e legendados em português então podem assistir sem medo. Princesa sem coroa é uma série emocionante sobre uma menina de 9 anos que cresceu ouvindo histórias de sua mãe sonhadora. No entanto, a realidade logo bate na sua porta quando sua mãe é diagnosticada, hospitalizada por causa de um problema cardíaco fatal. A única coisa que pode salvar a vida de sua mãe é se submeter a uma cirurgia. No entanto, seu padrasto é um caloteiro cruel que não está disposto a pagar pelo tratamento. Sem ter outra opção, cabe à menina arrecadar o dinheiro. Isso faz com que ela saia de uma criança inocente sonhadora para uma vigarista implacável disposta a fazer qualquer coisa para salvar sua mãe. Em meio à sua jornada, ela completará os contos inacabados dos outros heróis da história, um por um, enquanto procura seu próprio conto. No entanto, as coisas tomam um rumo diferente, quando um novo professor entra na sua vida e vê sua fachada cínica. A partir daí ele decide ajudar a garotinha a criar a linda e brilhante criança que existe dentro dela. E à medida que ela floresce, ela afeta as pessoas ao seu redor de maneiras surpreendentes. E isso foi tudo pessoal, se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que está em busca de novas indicações de séries turcas, completas e legendadas em português. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!